Guys, eu trouxe na semana passada o item mais inútil do CSGO E hoje eu vou estar mostrando o item mais útil do CSGO, pelo menos na minha opinião Talvez seja o item mais útil, só que poucas pessoas conhecem Eu mesmo demorei pra conhecer, e ele é muito barato Ele custa 5 reais É esse item aqui, ó Pacote com duas ferramentas de troca e stat track Por que eu digo que esse é o item mais útil do CSGO? Guys, vocês sabem que existem as armas stat track, né? Que no caso, é uma tecnologia que vem, né? Junto com algumas skins, que conta as kills Então, por exemplo, essa minha haul tem 274 kills Cada kill vai somando Vamos supor que um dia eu deseje, sei lá, vender essa M4A4 Mas eu não queira perder as kills Eu queira passar pra minha nova M4A4 O que faz total sentido, talvez não na minha M4A4 Porque ela tem só 240 kills Mas vamos supor, sei lá, o Fer O Fer tem uma AK com cheia de 200 mil kills Acho que é isso, enfim O Fer lá tem uma AK com 200 mil kills Ele vai vender, mas ele não quer perder as 200 mil kills O que ele faz? Ele consegue passar essas 200 mil kills para a sua nova skin Antes de enviá-la, enfim, pra outra pessoa Eu vou comprar aqui esse item Pra vocês verem como que é legal Ó, comprei, beleza É bem bizarrinho, mano E é antigo, vocês podem ver que é bem sem qualidade aqui, ó Como que a gente faz? A gente abre a ferramenta Eu vou passar as kills dessa M4A4 Mano, parece M4A4 aqui, ó Tá vendo? Tchau, olha que da hora Isso é muito louco Isso é muito louco Aí pronto, ó Agora a M4A4 tá com as kills da haul, tá ligado? E a haul tá zerada É isso, é útil É o item mais útil do CSGO